E aí galera, tudo bom com vocês? Então, tô aqui para falar um pouquinho sobre as datas dos filmes que vão sair no cinema. Como todo mundo sabe, por causa da pandemia a gente não tá podendo ir no cinema porque, né, é aglomeração. Então, muitos filmes foram adiados, né, as suas datas de estreia. Outras das datas de gravações também foram adiadas, e isso também acabou implicando em atrasar a data de estreia. Então, tô aqui para falar um pouquinho sobre quais são essas datas, o que que tá previsto. Importante dizer também que essas datas que eu vou passar agora para vocês são datas estimadas, tá? Então assim, o plano é lançar nessas datas. Porém, caso a pandemia seja grave, a gente tenha uma segunda onda, esse tipo de coisa pode acontecer, né? A gente não sabe. Essas datas podem mudar ainda também, mas a previsão é essa que eu vou passar para vocês agora. Vamos começar então. Eu vou ir por o que que lançaria primeiro, segundo essas previsões. Vamos começar então com Mulan, que se eu não me engano era para ser ela no final de março, no início de abril, uma coisa assim. E agora a data prevista é dia 20 de agosto. Novos Mutantes também, que é esse filme aqui, ó. Gente, meu Deus do céu, tá tanto tempo para ser lançado. Mas agora a data é 28 de agosto. Um Lugar Silencioso 2 está previsto para dia 3 de setembro. Esse filme é bem esperado, né? Porque Lugar Silencioso, o primeiro filme foi bem intenso. Então, 3 de setembro. Invocação do Mal 3 está previsto para lançar nos Estados Unidos, sem previsão indo para o Brasil, mas nos Estados Unidos está previsto para sair dia 11 de setembro. Já o Kingsman, a origem, está previsto para sair dia 18 de setembro. Mulher Maravilha, 1974, que também já foi adiado, agora está previsto para dia 1 de outubro. Mote no Nilo, que é também uma adaptação do livro da Agatha Christie, está para sair nos cinemas dia 8 de outubro. E dia 8 de outubro também está previsto para sair Trolls 2. Trolls 2. Ai, tão bonitinho Trolls. Falando em animações, Bob Esponja também está para sair dia 8 de outubro. Mante de coisa de 8 de outubro, gente. Viúva Negra, que eu quero muito assistir esse filme. Está previsto para sair dia 29 de outubro. 007, o quarto filme do Nilo Craig, eu acho. Sem Tempo para Morrer. Está previsto para estrear dia 19 de novembro desse ano. Ainda temos o lançamento de Soul, outra animação, dessa vez da Disney, que é para sair dia 20 de novembro. West Side Story, que é uma adaptação daquele filme lá de 1961. Inclusive, eu tenho aqui o DVD. Espera aí. Aqui. Está previsto nos cinemas dia 17 de dezembro. Por último no ano, a gente ainda tem Top Gun Maverick, que vai... Que é... E para terminar 2020, a gente ainda tem Top Gun Maverick, que é para sair no Natal, dia 25 de dezembro. E com isso terminamos 2020 e vamos para os lançamentos de 2021. Alguns filmes eram para estrear no segundo semestre de 2020 e acabaram prestando para 2021. E outros filmes já eram de 2021 mesmo. E eu anotei aqui para passar para vocês. Então, para começar 2021, a gente tem Os Eternos, da Marvel, dia 11 de fevereiro. Outro filme que eu estou super ansiosa para assistir. Mas vamos lá. Mas deu tudo certo. Eu vou conseguir assistir lá em 11 de fevereiro de 2021. Respect, o filme que conta a história da Aretha Franklin, também sai dia 11 de fevereiro de 2021. Mais um filme dos Ghostbusters, Ghostbusters mais além, sai dia 4 de março de 2021. Velozes e Furiosos 9... Ai, meu Deus. Quantos filmes de vilãs furiosos tem, gente? Pelo amor de Deus. É para sair dia 1º de abril de 2021. Godzilla vs Kong também está para sair. Lá para o dia 21 de maio de 2021. Cruella, o filme que conta a história da vilã Cruella. Da Disney. Estreia dia 3 de junho. Ai, esse filme também. Estou muito, muito ansiosa para assistir. Mas o filme de Jurassic World vai sair. Jurassic World Dominion. É para estrear nos cinemas dia 10 de junho. Verão 2 também vai chegar nos cinemas em 2021. Dia 24 de junho. Minions 2 também chega nos cinemas em 2021. Dia 1º de julho. Minions 2, a origem de Gru. Ai, eu também quero assistir esse filme. Parece tão bonitinho. Em um bairro em Nova York, que era para sair na metade desse ano, né? Fiquei muito triste porque era um filme que eu estava muito ansiosa para assistir. Inclusive, eu não gosto do título em português. In the Heights é muito melhor. É para sair dia 20 de agosto. Missão Impossível 7. Essa também é outra franquia que eles não cansam de fazer filme. Tom Cruise adora, né? Está para sair dia 19 de novembro. E por último, para terminar 2021, temos Avatar 2, que eu também estou muito ansiosa para assistir. Que é para sair nos cinemas dia 16 de dezembro de 2021. Então é isso, galera. Me contem qual filme vocês estão mais ansiosos para assistir. Ai, tem muitos. Para mim, eu não vou nem listar porque são muitos. Mas me contem aí o que vocês esperam desse filme. Se vocês acharam que adiaram demais, que adiaram de menos. Qual a opinião de vocês. E é isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.